Cara, meu baixo é simplesmente um luxo, é um baixo sensacional, construído pela Labela, é um Olinto, é um baixo simples, como vocês podem ver, aqui é um P51, o primeiro baixo já construído, ele é um Goldtop, já está bem judiado da estrada, que eu estou com ele há bastante tempo, então isso aqui é um Helic natural, não é um Helic feito, vamos ver, o captador dele é um Rio Grande, que eu acho que tem mais essa onda vintage que eu gosto pra caramba, e eu uso cordas Labela 045, no momento Round, mas já usei bastante a Flatwood 052, também é uma delícia, suave de tocar, mas acho que pra ao vivo, aquele brilhinho a mais, não cai bem. O mais difícil eu acho que é a pandemia, cara, não teve um momento mais sinistro do que esse, da gente ter passado por esse momento de construir a vida em cima de um lance que foi aniquilado, eu que eu terei meio os shows ao vivo, acho que pra mim foi o mais difícil, mas tamo aí, um filme forte, animadasse com essa moda. Putz, muitos momentos foram boas na minha carreira, cara, não sei, acho que é difícil, foram tantos shows legais, gravações de DVD, produções de DVD, mas deixa eu te falar, acho que um show em Fortaleza, que a gente fez um reveillon lá pra 1 milhão e 200 mil pessoas, foi um marco assim na minha carreira, de você olhar assim e não ver mais fim, né, várias torres de delay e você não vê o fim da galera, foi sensacional. O que eu tenho ouvido bastante e curtido muito é o Snark Pup, Snark Pup, We Like To Hear. Então, vamos lá, vamos falar aqui do Flea, que é um gênio, né, cara, um cara mais novo, mais ou menos, né. Vamos falar do Tim Stevens, que é fantástico também, gosto muito, muito, muito do Bob Vega, com aquela onda de Groove, Palheta, ele é imbatível. Pino Paladino, um gênio, Chris Squire, o meu ídolo do Hot, acho que é um fodaço, Gad Lee, cara, são infinitos caras, né. Eu, por ser um cara mais roqueiro assim, me atento mais nesses caras. A Round, eu uso 0,45 e a Flash, eu uso 0,52. Precision, eu sou um cara mais do Precision, curto mais, acho que tem mais a ver com a minha pegada, com o meu som, adoro meu Jazz, acho fantástico mesmo. Eu sou Precision. Beleza, legal. Obrigado, meu irmão.